Esse é meu rio Dois atores muito esperados em nosso programa Um faz parte de uma companhia de leituras dramatizadas Assunto Shakespeare, Lino Correia E o outro, o grande ator Delgar 6 Um astro do Carrossel Fernando Hesch, que é com você Esse é meu rio Vocês conhecem o verdadeiro teatro shakesperiano? Pois é, o Mercador de Veneza vem com uma roupagem nova Com uma companhia de teatro que faz leituras dramatizadas Da melhor qualidade Ao meu lado, dois grandes atores Lino Correia e Delgar 6 É um prazer recebê-los aqui no nosso espaço Gente Carioca Dois atores desse nível Delgar 6 É um prazer fazer Shakespeare? Sempre é um prazer para qualquer ator Porque esse é realmente o maior O grandíssimo dramaturgo Da nossa dramaturgia universal Então qualquer ator se sente privilegiado E tem esse prazer de fazer Shakespeare Vocês viajam o Brasil inteiro? Não, não O Brasil não A gente viaja as cidades do interior do Rio de Janeiro É o patrocínio? Do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro E Chiquinha Gonzaga, esse grupo? O Chiquinha Gonzaga de atores Que tem o nosso querido colega Raimundo Alberto Que está mandando muito bem com o Graciano E que é o presidente do Chiquinha Gonzaga Que é um grande colega Um ser humano muito especial Para todos nós do elenco, não é, Del? Exatamente Eu tenho que aproveitar dois atores conhecidos E saber o que eles estão fazendo Porque o que já fizeram É uma história longa E precisava fazer um Gente Carioca Repórter De cada um Delgar 6 termina a novela Do SBT É, eu acabei de gravar Carrossel no SBT Que é um grandíssimo sucesso do SBT É um filão que eles descobriram O Silvio descobriu A mulher dele fez a adaptação E já estão fazendo Chiquititas E ao mesmo tempo eu estou fazendo outras coisas Esse projeto nosso aqui O Mercador de Veneza E também fazendo filme Estou fazendo um longa em Paulinha Interior de São Paulo No qual eu protagonizo Que é a história fantástica e real Trágica, né De um derramamento de produtos químicos Que matou muita gente De 70 para 80 E Lino, cinema, Lino? Cinema, eu estou com o privilégio De estar em um projeto de cinema maravilhoso Com o José Pique Que era o nosso conhecido Marcelo Pique O Carlos Vereza Que para mim é Pô, a gente admira muito o trabalho do Vereza E a Jane de Castro Que faz ela mesma no filme O nome do filme chama-se Eu Sou Rio É um projeto do Semi Salomão E ele faz 50 personagens Com alguns atores convidados A gente está rodando no Rio de Janeiro Eu faço um detetive policial Que é o detetive Silva É uma cena dramática no filme Tanto com o Pique Como com o próprio Semi Salomão Que faz um borracheiro E é muito bom A gente estar atuando Estar fazendo coisas E estar com o Mercador de Veneza Com esse grupo Pelo segundo ano em seguida É muito importante Para o meu aprendizado de ator Com essa produção maravilhosa Com esse elenco fantástico É interessante a gente citar o nome do elenco Que são Estamos nós dois A gente tem no elenco Sérgio Fonta Ângelo de Matos Raimundo Alberto Que a gente já falou Anitta Terrana Gina Teixeira Del Gacês Luca Bachado Eu sou obrigado a perguntar Eu gosto de perguntar Quando eu trago cantores Eu pergunto pela música descartada Então Nós somos de uma época Mais para trás eu Porque uma produção é uma produção Então eu vejo espetáculos Palco nu Chega uma pessoa na frente Ou está o stand-up comedy Vocês consideram o teatro stand-up comedy? Eu considero o teatro Porque são linguagens que vão A linguagem do teatro Também vai se adaptando Aos tempos contemporâneos Só que o teatro que a gente está acostumado a fazer Que a gente começou a fazer É aquele teatro com a estrutura mesmo Do cenário Aquela luz grandiosa e tal Mas por que não teatro? É um ator ali No meu ponto de vista Interpretando um personagem Ou talvez ele a si mesmo Mas ele está fazendo ali um texto Ele provavelmente foi dirigido O que é o teatro? O ator no palco A tábua A paixão E o público ali assistindo Então É considerado teatro Esse é o meu ponto de vista Também acha? Eu acho Eu acho que toda arte Que expressa Que contagia o público Termina sendo uma arte De receptividade De resposta do público A gente fez uma coisa Não era um stand-up Mas a gente fez uns sketches teatrais Maravilhosos No meu short Que você escreveu Que eu escrevi coisas Que eu acho que A gente ficou um ano em cartaz Tinha uma produção Tinha música ao vivo Não, tinha música ao vivo Tinha uma produção Mas era Eu acho que essa coisa O resto Depende muito de como O projeto é feito E isso termina gerando Uma resposta muito positiva Sabe o que eu acho, Liro? Eu acho que, por exemplo A gente vira até um debate de teatro A gente se esforça A botar um cenário Ter um cenógrafo É uma coisa muito custosa Luz Roupa Cenário Figurino Então Eu faço um show De uma hora e meia Se eu quiser Vou direto Uma calçadinha E uma camiseta Então Tudo bem com esse modernismo Eu acho que Eu já vi espetáculos maravilhosos Fernanda Montenegro Um último monólogo dela Mas é um trabalho Aquela Adélia Prado É um senhor trabalho Não chegar na frente De uma Não tem nada contra Mas eu só acho Que devia ter distinções Eu subi num palco Começar a brincar com a plateia Eu fico uma hora e meia Até mais Não fico mais Que eu sei tema Fica meio enjoativo Até Mas eu acho que Não pode se comparar Para um espetáculo montado Você vai no Oi Casa Grande Você vai no Net Você vê Poxa Você vai ver o Tiago Brevanel No espetáculo Tim Maia Fantástico Maravilhoso E tudo tem direito O Gonzagão agora Não é, Delga Dá emprego Dá emprego Muita gente Dá emprego Eu acho que É outra vertente Não é, Fernando? Eu acho que é outra vertente Pois eu lembro O Coxinha contava piadas Era o show do Coxinha Como cidade, claro Coxinha, Desi Gonçalves Desi sempre usava atores também Inclusive Nessa falta de trabalho que tem Eu acho que Vamos bater palma para o Tiago Que tem a gente no palco Porque precisa O cenógrafo precisa ganhar dinheiro também O cenógrafo O figurinista Então fica uma coisa Eu vejo um palco nu Que eu duvido que ele tenha cenário Bom, mas voltamos ao nosso Mercador Mercador de Veneza Shakespeare Deve estar por aqui com a gente Shakespeare Bom Data, hora e local É itinerante Espetáculo É itinerante Porque a gente apresenta Como o Lino bem falou A gente apresenta nas cidades do Rio de Janeiro Não é uma leitura dessa vez Porque então o projeto Tinha como objetivo Leituras dramatizadas A partir de Mercador de Veneza Nós estamos com um perfil diferente Nós estamos fazendo uma montagem Nós decoramos o texto Tem um cenário ali Tem uma luz específica Uma trilha sonora lindíssima Do Lula Baixa Nove, dez pessoas trabalhando no palco Fora a retaguarda É isso que eu digo Fora a retaguarda Tem que ter um secretário de frente Tem tudo, lógico É uma produção O ônibus O motorista do ônibus Uma adaptação linda do texto Do Raimundo Alberto E da nossa queridíssima Eva Procter Entendeu? E o meu personagem é o Lourenço Que é um jovem que sequestra A filha do judeu Que é um personagem também apaixonado Muito amigo do Bassanio E muito amigo do Graciano Que é o personagem Do nosso querido Raimundo Alberto Bom, obrigado a essa dupla de atores Da melhor qualidade Atores a quem eu respeito muito Dois colegas Já trabalhamos em vários lugares juntos Bom, é isso aí Fernando Resch Com um pouco e muito do teatro nacional Gente carioca Esse é meu rio E assim chegamos ao final Com uma tranquilidade Com paz, harmonia Porque essa semana é de reflexão O programa Gente Carioca É sempre muito agitado Mas na hora de dar uma freada A gente participa também Esta semana ele está entre nós Sua santidade Nosso querido Papa O novo Papa Que veio dar-nos essa paz Essa paz espiritual Essa paz interior Que nós precisamos tanto O programa Gente Carioca Sensibiliza E está junto De sua santidade Nós queremos deixar A todos os brasileiros A todos os cariocas A todos nós Que temos coração Que paramos um pouco Vamos refletir um pouco O que está em redor O que está acontecendo no mundo O que está acontecendo perto da gente O que está acontecendo dentro da gente Gente Carioca Está na semana da paz É isso aí Eu abro meus braços E penso nele Nele que é o nosso Cristo Redentor Nosso símbolo maior Aqui Do cristianismo De qualquer religião Vamos unir Unir mesmo Porque estamos precisando disso De um sossego Dessa paz eterna Gente Carioca Manda um abraço para vocês E para quem está no Rio de Janeiro Participando Dessa fé Dessa enlevo Para que todos nós Possamos dormir sossegados Pensarmos no amanhã E acordarmos amanhã E viva a gente Carioca Esse é meu rio De Vila, Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império, Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom, Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martinho, da Vila, Paulinho, da Viola Esse é meu rio Das mulheres bonitas Do chão e do gelado Mas que volta a pouco Viva a flor pra mim É sagrado carnaval É festa e fantasia O lado da samba Poesia O Cristo Redentor Sempre vou louvar Nos proteger lá de cima Em qualquer lugar Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana Ipanema Ipanema Cabo Frio Paqueta Jacare Superfígio Locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Fisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Supervígio Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Atenção Recado importante Para emissoras de TV Canais a cabo RTVs E produtores Em geral A Supervígio Produtora Cria projetos E conteúdos Da captura A finalização Passando por todas As etapas Da produção Equipamento digital Para todo tipo De mídia E profissionais Altamente capacitados Consulte os nossos preços Temos larga experiência Em programação Regular de TV Entre em contato Conosco Supervígio Produtora Telefone 0 operadora 21 2267 1634 2267 1634 1634